Fala pessoal, Gui Caiafa aqui, hoje mais um papo de batera para vocês com o meu amigo batera do Tony Tornado, Bugnaip, que é o projeto paralelo do Mano Brown, Thiago Sonho, muito bom ter você aqui, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Gui, estamos juntos aí, legal, eu que agradeço esse convite, obrigado. Cara, você foi uma pessoa que quando criança praticamente montou a sua primeira batera, né? Me fala aí como é que foi essa criação e por que surgiu o interesse da bateria na sua vida? Esse processo é muito louco, né? Porque eu aprendi batera fora da batera, primeiro, né? Claro que é aquele começo, bem começo mesmo, aprendi fora da batera, porque a primeira ligação que eu tenho de ver assim foi quando a gente não era acostumado, né? Galera aí dos 40 anos como eu, já vai se ligar que assim, a gente não tinha internet numa época e tinha certas coisas que a gente não via, uma coisa era ver os caras tocando instrumento de verdade, né? Eu era moleque, então onde tinha gente tocando era de repente nos programas de noite e essa hora a gente já tava dormindo, não era pra criança, né, mano? E quando eu fui pra adolescência, assim, 90, 91, 92, surgiu a MTV no Brasil, né, cara? E, porra, era o lugar onde a gente via os caras, ou se eles estavam no clipe fingindo que tava tocando, mas eles estavam fingindo melhor, ou então era coisa ao vivo e eles estavam tocando mesmo, né, cara? Estavam no play mesmo. E foi ali que eu vi que, pô, aí você acompanhava os programas, pô, toda essa geração de apresentador que tem hoje, Gastão, Astrid, Primo Preto, Otaviano, Costa, tudo, essa galera, tudo criação dessa MTV, né, cara? Que era um negócio jovem e a gente, pô, aí falava direto pra gente, então a gente já tinha referência ali de ver as pessoas tocando batera mesmo, né, tocando batera. E, em especial, eu me interessei muito quando eu vi o Igor Cavalera tocando batera, né, que era um bagulho visceral, assim, e era um bagulho com a cara... é... é... como você viu uma energia de quem tá realmente tocando e tal, né? Eu lembro que as primeiras bateras que eu vi, um foi o Igor Cavalera e o outro foi o Lerzuri, que é o que mostrava uma energia mesmo, tocando, pá. Então, isso, né, meu, isso automaticamente, vamos dizer assim, dá uma estigada, né? E ali eu falei, cara, isso aí é demais e tal. E aí, o que que acontece? Eu comecei a pegar... eu tinha um sofá no meu quarto, aí... é... pô, imagina um sofá e aí eu jogava, do jeito que eu via na TV, eu jogava as almofadas, assim, né? Pegava essas almofadas, aí eu pegava uns pedaços de cabide da... 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 aqueles cabides de madeira, a parte de baixo, tirava, pegava os cabides da minha mãe, né, né, me dava umas puta bronca, tirava os pregos e, cara, é... um brother meu gravou uma... uma fitinha do que eu usei de sepultura pra mim, na escola. Cara, eu trouxe pra casa, eu ficava horas, 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 não fazia mais nada, chegava em casa, fazia a lição que tinha que fazer, sentava ali e ficava, 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 ficava. Aí eu lembro também uma coisa que eu sempre falo, quando... teve um... um show do Metallica no Palmeiras, se eu não me engano, que passou na TV. E aí... uma hora pegou de trás o Larry Zürich, pegou de trás. E aí eu via que o Larry Zürich pisava em alguma coisa. Até ali, mano, eu não sabia que existia um pedal pra bater, tá ligado? Um pedal de bloco. Porra, eu não sabia. Aí eu falei, porra, o cara pisa ali pra... Ah, agora entendi. Aí eu comecei a entender, aí eu comecei a olhar a perna dos caras, eu via que tinha um movimento, assim, ó. E aí vinha o som grave, eu falei, ah, então o grave vem daí. Eu fui aprendendo tudo assim, cara. A gente ia aprendendo como dava, né? Não tinha referência de vídeo, sabe? Vídeo cassete era coisa de quem tá com dinheiro, mano, entendeu? Aí... Beleza, aí eu comecei a ver as gesticulações dos caras e imitar, 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 até que chegou uma hora que o meu pai falou assim, meu, vou comprar uma bateria pra ele, tá? Aí já era 94. E 94 foi muito louco, porque também o meu pai foi comigo no... No Hollywood Rock 94, que teve sepultura na turnê do K.O.Z.E.D. E foi um puta de um show. E, mano, foi... Esse dia aí foi sepultura, tinha Robert Plante, tinha... Caralho! É, tinha uma... Porra, foi um puta show do Robert Plante, tinha o... Tinha aquele live, nem sei se existe mais essa banda hoje, das antigas também, É... Mas eu fui pra ver o sepultura, né, cara? Que eu tava com o bagulho que eu vejo na cabeça, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí, uma hora... É... E aí eu ouvi mesmo o Igor tocando. Aí eu falei, puta merda. Aí eu vou falar, ah, cara, eu vou precisar ter uma bateria, eu vou precisar... Aí eu fiquei agulhando, agulhando. Meu pai comprou uma bateria no mapping, final do mapping. É tipo uma... É tipo o Magazine Luiza das antigas, velho. Sim, sim, tô ligado. Você tinha que idade nessa época? Ah, 14. 14 anos. 14 anos. Né? E aí eu peguei essa bateria e marca stage, eu nunca vi alguém que tenha essa marca, era uma bateria... Meu, era a bateria que dava pra gente ter, sabe assim? Porque é uma... Imagina, importado, coisa importada em 94, né, cara? Então, o que dava pra gente ter... Já era caro. Imagina, importado em 94, quanto era caro, né? Aí eu peguei essa bateria, montei ela e comecei a tocar. E aí, quando eu comecei a tocar, o meu pai ficou em choque, porque, tipo assim, mas como é que ele se sabe tocar isso? Então, assim, aquele básico de coordenação pra tocar, de repente, umas levadas de boa, assim, tranquilo. Eu já comecei a pegar, eu já tinha pego, assim, né? Então, essa coordenação de braço e perna, os dois braços e tal. Aí comecei a sofrer com o pé esquerdo, né? Quem não sofre? Sofre até hoje. E aí, assim, é... Aí começou, né, cara? Passavam os caras na porta de casa, tinha um vizinho que, tipo, passava, falava Mano, pá, eu tenho uma guitarra lá, tal, aí cola aí, tal. Aí o cara colava, a gente tocava uns... de tudo, velho. Tocava uns Nirvana, Chili Peppers, também, Sepultura também, tal, tal. Enfim, então, meu começo foi muito louco. Eu montei uma bateria meio desse jeito, assim, sabe? E foi onde eu peguei um pouquinho de noção, né? É, e pelo fato de você ter colocado as almofadas ali, onde basicamente são os lugares ali dos tons, da caixa, do surdo, quando você foi pra bater acústica, mesmo, você já tinha essa referência, então foi muito mais fácil, né, pra... É, cara, e eu não tinha... eu não sou de família de músicos, né? Tem um músico ou outro na minha família, tem um primo meu, tal. Mas, assim, é... Então, pô, hoje eu vejo os caras colocando... Os caras fazendo miséria aí, com batera de lata. Os caras pegam a lata, pegam os baldes, tá? Arregaçam, eu acho muito louco isso. Mas, na época, puta, cara, não sei. Eu fui nas almofadas porque, puta, era o que tava ali, mais fácil. E eu ficava imaginando que eu tava num show. Aquela coisa de moleque, né, velho? Puta, né, imagina que você tá num palcão e pá, e tá, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é uma parada muito doida, assim. Mas foi desse jeito que eu comecei, velho. Desse jeito, assim. E, bom, pelo que eu sei também um pouco, você... No seu começo, você não trilhou uma carreira de músico, né? Que você começou a trabalhar com informática, né? Então, aí teve uma onda, né, cara, que foi o... Porra, a internet começou a existir. Tipo, internet popular, né? Saiu, parou da rede de escritório, só coisa empresarial. Começou a surgir o lance do computador pessoal, PC. Porra, uma computadora vai você usar na sua casa, tal, não sei o quê. E o meu pai, vendo isso, ele falou, cara, você vai fazer um colegial, porque é uma técnica informática. Eu tava indo pro colegial, né? Ele falou, cara, você vai fazer isso porque é o futuro e é o que vai dar dinheiro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiz, né, cara? Aí eu fiz. E aí a bateria, ela ainda andou um pouco. Mas aí, quando eu comecei, quando eu saí do colegial, eu comecei a trabalhar com informática, aí ela parou. Ela parou. Essa bateria que eu tinha tava podre já. Podre, cara. Podre. Toda cheia de adesivo. Puta. E aí, assim, é... Começou essa coisa de... E aí eu comecei, eu fui meio na inércia, né, cara? Eu era um cara que eu fui na inércia do lance do... Porque aí você vai começando a fazer um dinheiro, você faz um dinheiro aqui, faz outro ali. Eu gastava tudo com música, velho. Gastava tudo. Teve uma época que eu fazia estágio, eu ganhava um... Tipo, quase 500 conto por mês, sabe assim? Estagiário. Né? Tinha acabado de colegiar. Cara, eu virava na loja de CD. Puta, comia tudo, cara. Tudo. Gastava tudo. Todo. O cara já... Eu trocava o cheque por um... Tinha uma loja do lado que eu trocava um cheque já. Eu já trocava, vindo... Era do caminho pra casa, do trabalho que eu recebia. Eu já trocava um cheque, pegava o dinheiro, já ia na loja, torrava. Torrava, né? E... Aí, assim, a bateria ficou um pouco desconectada de mim e tal. E aí, passou, sei lá, três, quatro, cinco, seis anos, eu fui... Tudo isso eu morava em Guarulhos. E aí, eu vim morar em São Paulo. Aí, quando eu vim morar em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa de internet. E lá eu conheci o Estevam. Estevam Romera, né? E aí, porra, rolou uma conexão logo de puta. Você tem um som aí, pá, não sei o quê. Eu ouvi som, pá, 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 pá. E... O Estevam, ele falou um dia pra mim. Cara, meu irmão tá na Austrália, deixou uma bateria. Aqui, é... Aqui onde eu... Onde eu... Daqui onde o meu pai tem uma casa aqui e tal. E ele deixou a batera lá e, meu, revestia as paredes lá. Vamos lá fazer um... Fazer um som qualquer, fazer qualquer coisa. Aí, eu fui. E aí, cara, foi quando bateu de volta. Mas aí, bateu de volta de outro jeito, já. Porque... É mais forte agora, né? É, cara, porque aí também era o seguinte. O Estevam trabalhava pro Sepultura, né, mano? Como... Ah, né? Enfim, vai e volta aí. Mas ele faz alguns trabalhos pro Sepultura ainda. E ele já trabalhava pro Sepultura nessa época. E aí, maluco, eu comecei a... E aí, assim... Por conta dessa amizade que esteve, eu também conheci os caras do Sepultura, né? Hoje, eu tenho... Eu conheci o Igor. Porra, fui na... Ia na casa do Igor. Assisti a show junto com ele. Era um bagulho pra mim imaginável. Eu tava pirando, cara. Sabe? Nossa, muito legal. Conhecer o ídolo, né, velho, e tal. E, porra, aí a gente formou... Aí era eu e ele, né? Eu e Estevam. Aí a gente tocava um... A gente pegava o que eu vendi e tocava de cabo a rabo, assim, velho. Sabe? Tipo... Mas do jeito que dá, sabe? Assim, puta, nunca fui o cara do pedal duplo. Nunca fui, mano. Puta. Tocava do jeito que dava, tal. Vontade de tocar, mano. Vontade de tocar. E, mano, assim eram sábados e sábados na casa do Estevam. A gente ia lá, sei lá, ia duas horas da tarde, dez da noite. Eu tava saindo embora da casa dele, vizinha, reclamando. Puta, que pariu. Que lindo, né? Aí eu... Quando você tocava com ele naquela época, era aquela banda que ele tinha de cover do Sepultura? Exatamente. Ah, tá. É assim que a gente começou, tá ligado? E aí a gente, porra, cover do Sepultura. Aí, porque a gente conhecia os caras, os caras falavam, não, era cover oficial. Puta, cover oficial não existe, né, velho? Tal. E, meu, passei por uns episódios muito, muito loucos, velho. Um dia, tentando tocar no Spirit Cry, a gente já tava em estúdio, já, né? E o Igor morava do lado do estúdio. Um dia o Igor... Eu tô tentando tocar, o Igor entra e senta, assim. Porra, mano. Puta pressão da porra. Tá ligado? E, porra, foi um episódio muito louco também. E aí, assim, cara, esses rolês dentro da música, né, meu? Puta aí, meu... Porra, também dei a sorte desses caras. Figura do Igor, do Paulo Xisto, do Andrés, cara, serem pessoas muito legais, velho. Então, assim, puta... O Andrés, eu tenho contato com ele até hoje, mano. Tá ligado? Então, assim, o Andrés toquei no Rock in Rio e ele falou... Pô, eu encontrei com ele e ele falou... Puta, mano, que da hora te ver lá, sabe? Do bagulho assim. Então, meu... É... Eu também fiquei inserido, assim, em alguns lugares. Uma vez fui pra Belo Horizonte, viu a sepultura, né, cara? E, puta, fiquei hospedado num hotel lá. Porra, fomos por passar o som. Então, você vai vendo os bagulhos, você vai... Caralho, isso aqui é demais. Você vai querendo se envolver mais e mais e mais, sabe assim? Então, isso foi um lance que eu fiquei meio assim... Caralho, meu, eu quero mesmo viver disso. Isso aqui é minha vida e tal. E aí, nessa altura, eu já tava trabalhando na agência do Estevam. Que era a V6, né? O Estevam mais três sócios que fizeram essa agência de internet. E era uma agência, assim, só com um cara que tinha trabalhado em outros escritórios. Então, era um bagulho light e tal. E, porra, ali que eu comecei a pensar assim, eu vou viver de música. E aí, eu pensei assim, porra, eu vou viver de música. Eu vou ter que começar a abrir um pouco a cabeça. Abrir os horizontes. Sair desse lugar do punk, metal, hardcore, gradecore e tal. Dessa onda, né? E começar a estudar um pouco mais. Aí, eu resolvi ser um pouco radical. Falei, meu, e se eu for estudar percussão? Porque aí, eu comecei a ver as coisas e falar assim... Porra, mano... Deixa eu pensar aqui um pouco. Porra, mas todos os outros estilos musicais, eu vejo percussão. Aí, eu vou pesquisar a origem e ter a percussão junto. Porra, praticamente todos os outros estilos. E tem uma relação com a África aí, meio forte e tal, não sei o quê. Vou aprender percussão. Aí, eu fui estudar no Souza Lima, mano. Aí, já 2003, 2002, acho. Fui estudar no Souza Lima. E aí, Gui, aconteceu muita coisa assim... Tudo em paralelo, sabe? Aí, o que aconteceu? O Flávio, que era um dos baixistas do Escória, me mostrou uma... Uma fita com o James Brown. E aí, o que acontece? Porra, eu enlouqueci, porque eu falei... Mano, isso aqui é a base original... Porque eu já conhecia o rap lá atrás, nos anos 90. Mas não sabia de onde vinha. Da onde vinha. Porra, isso aqui é sampleado, então. Porra, do Racionais. É sampleado daqui, é sampleado dali. Aí, eu comecei a investigar isso e a... A me apaixonar mesmo, assim. Sabe? Então, aí, um dia, eu cheguei pro Flávio e falei... Meu, nós vamos montar uma banda de soul. Tá ligado? Aí, a gente tinha uma banda de soul que andava nas noites, assim. Aquela coisa de músico começando, né, cara? Puta. Toca, ganha 20 conto cada um, sabe? Por cabeça, sabe assim? Toca. Um dia enche, a gente que tem que divulgar. Toma calote de produtor, vai atrás, não sei o quê. Calote de bar. Tá ligado, né? Aquelas coisas. E aí... Aí, o que acontece? Eu tava, ao mesmo tempo que eu tava... Aí, a gente conheceu o... Eu, o Caio. Eu, o Bruno Leandro, né? Que também era do Escória. O Estevam. A gente conheceu uma outra galera, que já é o Caio. Né? E aí, a gente falou... Porra, meu, vamos montar uma banda de grande core. Que era o El Flego, que virou desalmado agora. Né? E aí, a gente... Porra, então eu tava com esse cover de Sepultura, que era o Escória. Tava com o El Flego. E aí, eu tava já com essa banda de soul. A milhão, cara. Tipo, teve uma época que era três shows por semana com essa banda de soul. Que é bem mais fácil. Bem mais popular. Bem mais fácil de tocar, tá ligado? E aí, eu... Porra, aí, no outro dia, no escritório, mano. Aí, era foda. Puta. Aí, os caras da agência lá, aguentaram várias cagadas que eu fiz de trampo. Puta. Chegava cansado. Foda do horário. Puta. Fiz várias bostas, cara. Fiz várias bostas. Só que os caras sempre foram muito amigos assim. Seguraram a onda. Né? E aí, chegou uma hora que eu falei. Bom, vou viver de música. Falei com o meu pai. O pai falou. Vamos aí. Vamos tentar segurar a bronca, tal. Não sei o quê. E, de repente, essa agência que eu trampava teve um problema. Precisaram me mandar embora. Mas eu já tava com o plano de ir embora, né? E aí, meu dinheiro fez assim. Do nada. Tá ligado? Aí, teve... Aí, a banda desse sol já tava mais ou menos... Porra, mas dá pouco dinheiro. Aí, você começa a se preocupar com dinheiro, né? Pra tocar. Aí, você começa a... Porra, e agora? Tem que tentar mesmo, dar música. Aí, comecei a trabalhar com uma cantora de música latina na noite, que era aquele Moore. Aí, era assim, era todo sábado. Só que era um pouquinho, mano. Tipo, por meio, dava 600 contas. Pouquíssimo. Saca? Assim? Aí, você vai galgando, velho. Aí, você vai galgando. Aí, terminei minha formação no Souza Lima. Né? Fui pro IPT. Fiz quatro anos de IPT que eu falei. Não, agora que eu dei uma abertura no leque, agora eu vou trazer isso pra bateria. Aí, eu estudei em IPT quatro anos, me formei em IPT, né? Com o Diego Gil, né? Estudei um pouquinho com o Giba Faveri também. E aí, a gente já vai... Aí, a gente foi se virando, né, cara? A gente foi se virando. No meio desse processo, eu tocava com uma cantora que ela foi do Altas Horas, a Nana e Sou. Ela foi daquela banda de Altas Horas e tal. E a gente chegou a abrir um show do Jota Quest e tal. Ela fazia... Ela ainda faz bastante coisa, mas ela tá muito agora nos comercial, publicidade e tal. E aí, a gente... Na mesma produtora dela, ela ficou sabendo que o Tony Tornado queria voltar a cantar. Né? O Tony tem dois discos de... Um de 69 e um de 71. E aí, porra, dali, ele ia mesclando, mas chegou uma hora que a carreira de ator passou por cima. Né? Ele disparou na Globo, virou o Fernando. Né? E... Né? TV, cinema e tudo mais. Mas aí, ele queria voltar a cantar. E ele, além de voltar a cantar, ele queria dar uma força pra lançar o filho dele, que é o Lincoln Tornado. Né? E... Aí... Cara, acerta daqui, acerta dali. E, puta, em 2009, a gente tava estreando o trabalho com o Tony Tornado no Sesc Ipiranga. Né? É... Que legal. E aí, nós estamos aí, 2020... Vamos dizer que... Não vamos contar a pandemia. Vamos contar 2019. Temos 10 anos. Tem 10 anos que eu trabalho com o Tony. Né? O Tony tava fazendo 80, quando a gente começou. Agora tá indo pro 91, 92, sei lá. Né? É... Inteirão e tal. E também um lugar onde eu aprendi muita coisa, porque... É... De cara, assumimos a direção musical do trabalho dele, da volta. Né? Ele sempre faz trabalho convidado. A banda Black Hill convida. Mais alguém convida. Mas o trabalho dele, de repertório dele todo, é a gente, né? Num projeto que... Primeiro era uma banda instrumental, aí acabou virando a banda dele, que é o Funk Essência, né? Que é a banda que acompanha ele, né? E... Então, assim, aí eu já fui... Tá... Só que é inconstante, né? Aquela coisa de viver de música é inconstante. Financeiramente falando, você vai, você se vira, tá, não sei o quê. Um mês você estoura. Nossa, fiz os faturamentos, agora vai no outro. Não acontece nada. Aí você já fica, putz, né? Então, aí eu também comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula, dei aula em várias escolas. Nossa, Mafra, escola de música, eu dei aula. Instituto Everdream, dei aula. Bateras Beat, dei aula. Também fui começando a mesclar com... Com isso. E aí, no meio disso, um trabalho ou outro. Eu fiz trabalho com... Eu trabalhei com uma cantora católica, Tocando percussão. Viajei o Brasil inteiro com ela. Vou chamar Jaque. Viajei o Brasil inteiro com ela. Aí, essa coisa de viajar também... Aí já começou... Aí ela já tinha um lance de turnê, né? Fiquei uns dois anos. Ainda faço algumas coisas com ela. Agora estou produzindo umas músicas dela e tal. Mas, assim... Na época, ela estava com a coisa da turnê. Então, aí começou a ficar mais constante também. Com o lance do dinheiro. Taca? E assim a gente vai se virando, né, velho? Né? É, a gente que é músico tem que sempre dar... Trilhar o caminho pra... E expandir, né? Esses caminhos. Ah, não tem o que... Porque não dá pra focar só num... Não tem o que... Só num nicho aí. E é muito louco, porque também, meu... Por exemplo, falo do meu ponto de vista, né? Eu pensava assim... Ah, vou ter que tocar outros estilos, né? Ah, meu Deus, não sei o quê. Estilos além do que eu gosto. Cara, passei a gostar de vários outros estilos, mano. Tá ligado? Depois que eu comecei a estudar, né? Passei a gostar de vários outros estilos, cara. Né? Fiz vários trabalhos diferentes, né, cara? É... Pô, aí... Um dia eu tô lá no Souza Lima, me apresentando no recital de percussão. Conheci dois caras que, puta, mudaram a minha vida, assim. Que é o Daniel e o Jó, né? O Daniel não tá mais vivo, mas o Jó tá vivo e ativo, que é do Balé África Cotebana. Né, meu? São dois caras que me chamaram, ó. A gente pesquisa uma música do Oeste Africano e tal. Aí eu... O Oeste Africano e tal. É, cara. O lance do Jembe, do Nu... Aí fui conhecer os instrumentos, cara. Pô, nessas idas e vindas, eu tive 15 anos de grupo, né? Entre idas e vindas, tá? São meus irmãos até hoje, meus parceiros. O Fernando e o Daniel não tá mais entre nós, né, cara? Mas, assim, foi uma outra também visão que eu comecei a entender várias outras coisas também, como artista, como artista preto, a forma de eu me posicionar, aí começou uma outra construção também, sabe? Então, assim, eu não posso dizer que, puta, eu fui fazer além do que eu gosto. Eu não fui, não, cara. Eu fui, na verdade, conhecer as outras coisas. Saca? Eu fui conhecer as outras coisas, né? Aí, por exemplo, Desalmado eu não pude conseguir acompanhar mais, cara. Porque, puta, eu tive que... Na verdade, eu tive que abrir mão de várias coisas pra conseguir fazer outras, né? Que iam expandir muito... Que iam expandir muito mais minha musicalidade, né? Então, infelizmente, eu tive que deixar o Desalmado, né? Hoje tá com o Alemão arregaçando e tal, né? Na época, os caras ficaram putos comigo, e depois... Voltando mesmo a falar, a se falar legal, depois uns seis meses, assim, tal. Mas eu tive que abrir mão, cara. Porque, por exemplo, pra tocar a música que eu tocava no Coteban, cara, porra, teve uma época que eu chegava na casa do Daniel, né? O Daniel mora ali, perto do Capão Redondo. Eu chegava na casa do Daniel, nove da manhã, eu saía dez da noite, cara. A gente tocava o dia inteiro, cara, essa música. Somente percussão. A gente tocava o dia inteiro, velho. O dia inteiro estudando isso. Sabe? E umas coisas difíceis. Coisa quebrada. Coisa, sabe? Uma onda totalmente diferente do que eu fazia. Sabe? Então... Mas aquilo ali é enriquecedor, velho. Então, porra, eu não ia perder essa oportunidade, sabe? Então, assim, precisei me dedicar mesmo. Eu passei um ano e pouco estudando muito essa música. Sabe? Estudando muito e tal. Então, assim, a verdade, assim, cara, é que não existe muito outro caminho, a não ser pelo menos você conhecer. Sabe? Pelo menos você não ter oportunidade de entender um bagulho novo que passa do seu lado, assim. Porra, o que que é? Entendeu? Porra, eu trabalhar com essa música, aí eu começar a pesquisa, que nunca acaba, né, cara? Pesquisa de música africana nunca acaba porque é um bagulho, é uma coisa infindável. você... É pesquisa de música em geral, na verdade, nunca acaba, né, velho? Nunca acaba. Você vai estar sempre aprendendo. É, porque eu falo da África porque, assim, cara, é uma... É muito plural, tá ligado? É muito plural, é além do lance de país. É. É uma outra divisão das coisas, é uma outra forma de enxergar o mundo, sabe? E, cara, é... É muita... São muitas etnias, velho. E aí, porra, cada etnia pode ter, dependendo da região, é um outro instrumento, são outras formas de abordar. É um negócio, cara, que eu não vou conseguir pesquisar tudo. É muita coisa, né? Muita coisa, velho. Muita coisa. É muito... O Coteban, ele traz muita cultura manding, né? Aquela região norte da África, Guiné, né? Isso, Guiné, Senegal, Costa do Marfim também, é... Serra Leôa, um pedaço, né? Todo aquele oeste ali. E que a gente fala vários países porque, cara, é... São os mesmos instrumentos, mas dependendo da etnia que é, são ritmos diferentes, são ritmos que, de pelo menos 300 anos atrás, então, assim, é uma coisa, é um negócio bem complexo. É um outro universo, né? É um outro universo, cara. É um outro universo e que a gente não para de estudar. Sim. Aí você vai para o sul da África, já é outra coisa também. Não, não. Você vai para o centro africano, já é outra coisa. Por exemplo, você pega, assim, centro africano que veio para as Américas. Cara, depende de onde você está falando. Se você falar de Cuba, é uma coisa. Se você vai para o Brasil, é outra. as coisas, é uma história muito rica que vai se transformando, sofre efeitos de racismo, de várias outras coisas que também influem nisso. Muita coisa influenciando de forma positiva e algumas coisas também influenciando de forma negativa. Então, você tem, de repente, você tem uma... Em Cuba, você tem uma santeria, por exemplo. Aqui você tem o candomblé. Os orixás são os mesmos nomes, entende? Só se escreve diferente. Então, você faz uma ligação e consegue entender que o Yorubá tem a ver com isso, que é Nigéria, principalmente Nigéria. você percebe essa influência, mas as transformações são inúmeras, são várias transformações. Então, assim, é um negócio, cara, de um tamanho que, sabe, você precisa entender que você não vai parar de estudar. Jamais. Você não vai parar de estudar, você vai conhecer, vai conhecer, vai conhecer e não cessa, cara. Essa pesquisa não cessa. Ela vai até o fim da vida você vê, esse processo. É, mano, é a arte, cara. É a arte. A arte é uma entrega muito louca, você abre mão de um monte de coisa, é egoísta pra caramba, sabe, cara? É uma entrega que você, ou você tem, ou você não vai realmente executar ela. você tem mercado, demanda de mercado, você tem, que já é grande, que já é grande. Pra você aprender a ser um batera de mercado hoje, mano, se você não tocar samba, você não vai ser esse cara, se você não tocar as levadas de vaneira, sertaneja e tal, você não vai ser esse cara, se você não tocar as levadas de arrocha, você não vai ser esse cara, entendeu? Então já é um universo grande, hein? Grande. Só de pensar, porra, vou estudar pra criar linguagem, já é uma coisa grande. Mas quando você vai pra uma pesquisa dessa que envolve, cara, porra, envolve aspectos sociais, culturais, raciais, toda uma história que você tem que entender, sabe? Então, isso te ajuda a você se achar artisticamente. aí já é um outro lugar, que é um lugar que eu acho que sempre os bateras, os percussionistas têm que ter. É o lugar de se colocar como artista, sabe? Você não vai, você não vai ter problema, cara, você pode se chamar de músico e tal, mas, meu, a mentalidade precisa ser um pouco além, sabe? Precisa ser uma mentalidade de artista, porque chega um período como esse, como uma pandemia, por exemplo, sabe? Eu tô vendo algumas pessoas que, cara, ficaram, como é que eu vou dizer, calcadas nessa coisa do músico, de, cara, eu toco aqui, eu toco só em eventos, eu faço só, cara, quebrou as pernas dos caras, não, né? O cara tá parado, o cara tá, e eu não tô falando nem do dinheiro, porque do dinheiro vai se virar, a gente se vira, vai, 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 dirigir, vai se virar, vai se virar vendendo alguma coisa, vai trabalhar nisso, naquilo, tudo bem, né? Mas o que eu digo é que, assim, é, precisa ter um, isso pra quem estiver disposto a viver de arte, né, cara? Precisa ter um, uma mentalidade um pouco a mais, assim, e isso, não tô nem inferiorizando quem não tem, nem nada, eu só tô falando que é legal a gente entender isso pra entender que, assim, é, tem uma hora que a gente, se a gente deixar o mercado mandar na gente, cara, a gente fica só o serviço, o serviçal do artista, cara, e ter o serviçal do artista é foda, porque você tá, acompanha, 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 acompanha o artista, uma hora o artista, ah, eu vou fazer banquinho e violão, pronto, mano, não precisa pandemia, entende? Não precisa pandemia, aí você já tá jogado lá, você vai ter que refazer contato, cara, refazer contato, ver aqui o que é, ver o que não é, pô, mas eu vou dar aula, aí você vai dar aula sem gostar de dar, é, mano, entende? Aí, você, e aí o que acontece? A gente tem um costume de cair no pensamento que é só aquilo ali, entendeu? Que eu não posso criar um trabalho meu, que eu não posso aprender a produzir, que eu não posso ir buscar o meu som, sabe? A gente acha, entende? E o que acontece hoje, né, meu, a internet tá aí, cara, os bateras tão arregaçando, você mesmo é um que eu vejo os vídeos, cara, entendeu? Os bateras tão mandando bala, tão achando, tão procurando, tão usando essa ferramenta, de um jeito, né, cara, que aí o cara que veio, sei lá, de 90 e pouco, que veio de 2000, começo do 2000, tal, tá tendo que se virar pra entender como é que funciona essa ferramenta, pra depois armar algo que vá, dar naquilo que vá, entende? Então, é, o que eu, o que eu acho é que hoje, a gente não pode mais cair nisso, cara, não pode mais cair nisso, entende? Existe um espaço que é democrático, ele tem vários aspectos negativos, mas tem um monte de outros positivos que é a internet, cara, a internet tá aí, sabe? e tem batera fazendo dinheiro com isso aí, cara, fazendo carreira, sabe? Carreira válida, sabe? Carreira validada, com alma original, mostrando um som original, mostrando uma coisa, então, assim, precisa ver essa reflexão, sabe? É, porque aí é o cara que abriu aquele mapa, viu as outras possibilidades e também não deixou o ego inflar e se orgulhar também, não, eu quero viver só disso, mas eu não quero me levar pra essa outra área, né? A gente sempre estranha costumes novos, né, mano? Quando o CD surgiu, o vinil era bom, agora que tá o MP3, o CD é bom, né? Agora que vai, sei lá, tem o streaming, o MP3 era bom, então, a gente sempre tem essas resistências, assim, sabe? A gente sempre tem essas resistências. Tudo bem, pode até, uma ou outra, achar que é bom e tal, mas o que eu quero dizer, assim, a gente não pode cair nessa coisa de ficar negando o futuro que chega, cara, saca? Porque é transformação, é transformação. E agora? Todo mundo dentro de casa, o palco pegou, tava te falando aí, eu tava num ritmo de palco forte, entendeu? E agora? Aí rola, rola uma live, rola uma coisa, rola outra e tal, mas a gente teve que se refazer, como se reconstruir, sabe? Eu também tô um pouco atrasado nesse quesito da internet, cara, apesar de eu trabalhar com isso, mano, né? De eu ter trabalhado com isso, eu não trabalho mais, mas assim, a velocidade dessa coisa, né, cara, do, porra, vídeo, eu faço um vídeo aqui, pum, subiu lá, já tá, já pum, já, sabe assim? É, hoje tá muito rápido, é uma dinâmica louca, A transmissão da informação. É uma dinâmica louca, e aí, assim, como é que eu me viro nisso? Né? Porque também tem muita gente que, pô, adota isso como regra e de repente tá, é, não tá chegando em algum lugar, artisticamente falando, né? O cara só quer soltar conteúdo, 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 ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um vídeo assim, eu vou fazer um vídeo, mas pra quê que você tá fazendo? Se não for pra sua obra, não vale de nada, cara, se for pra ficar só, ah, eu tô no like, eu tô no like pra ter um endorse, sabe? Sabe? Depende, cara, depende de circunstância, entendeu? O meu endorse, ele veio porque eu, é, me aproximei da marca dois anos antes, entende o que eu quero dizer? Sabe? Pô, tava em todos os eventos, a Nagana eu tava, entendeu? Porque eu acredito que é uma bateria legal, entendeu? Sabe? Todos os eventos eu tava, todo o trabalho eu tava, todas as coisas eu tava, eu acho interessante o jeito da Nagana de falar das bateras, de mostrar o trabalho deles e tal, então eu tava, eu tava, eu tava, faltava o quê? faltava uma exposição, que foi quando rolou o Bugnipe, né? E aí, eu, 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 eu tive esse endorse que eu tenho até hoje, mas assim, é, é uma construção, né, mano? Tem muito que a gente fugir disso, é uma construção, sabe? E agora, você tem que partir do ponto de partida que, pra aquilo ser verdadeiro, né, pras outras pessoas, tem que ser primeiro verdadeiro pra você. Muito, 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 né? Eu falo pra você que eu não faria metade das coisas que eu não faço, mais da metade, quase praticamente tudo, se eu não gostasse, sabe? Eu não sou o cara, por exemplo, eu não sou o cara do sertanejo, cara, eu não sou, eu não sou, não adianta, eu não gosto do estilo, eu, é, eu acho que, assim, é, precisa ter muita habilidade pra fazer o que os caras tão fazendo hoje, nesse estilo, e, mas, assim, se não gostar, você não vai ter essa habilidade, cara, você não vai ter o interesse de mergulhar ali, entende? E sacar qual é o raciocínio musical ali, e qual, e vai ter que ouvir muito, e, puta, você não, cara, você não vai ouvir, tá ligado? Você não vai ouvir, a gente sabe, você não vai ouvir se você não gostar, cara, saca? Então, assim, é, eu acho que também tem que entender que, esta área de arte, é, o coração é uma das partes do negócio, sabe? Sabe? O coração é uma das partes do negócio, é, às vezes a gente fala assim, pô, precisa gostar de tal área, precisa gostar de ser dentista, precisa gostar disso, precisa gostar daquilo, eu concordo, entende? Mas eu acho que na arte precisa mais, porque, sim, muito mais, é um retorno que demora, né, é um retorno inconstante, 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 se a gente pensar mesmo, falar em lei, em política, de verdade, de verdade, ela é uma política que é associada ao marketing, se você pensar em arte, hoje, o que é a arte? A tal empresa faz, o governo faz, ou para bater imposto, ou para marketing, para falar, olha, a gente apoia a arte, entende? Ela não é um negócio que vai falar assim, meu, você vai chegar na concessionária, vai falar, toma aí o meu registro de músico, eu sou assim, assado, e o cara vai te abrir um crédito. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai acontecer. Então, assim, eu acho que isso precisa ser entendido antes de mais nada, né? Se isso vai mudar, acho difícil, dar mais a ladeira tenebrosa que o Brasil está descendo ainda, né? De agora, de ter gente que fala que não precisa de arte, não sei o quê, né? Apesar de chegar em casa na pandemia, assistir a série, achar que a série brota do nada, achar que a trilha sonora brota do nada, né? Mas o cara fala que não gosta de arte. Então, assim, as pessoas não entendem ainda o que é arte. Nós estamos muito lá atrás. pessoas não entendem o que é arte. Pessoas não entendem, acham que é qualquer coisa, acham que é somente a diversão e ainda tem um aspecto que talvez a gente tenha, vamos dizer assim, como tudo a gente copia Estados Unidos, né? Essa coisa da arte, entretenimento, ela bate muito forte aqui no Brasil. É só entreter. É só entreter. É a coisa do meio bobo da corte, sabe assim? Sabe? Que é arte. O bobo da corte é arte. O cara que, vamos, fala, barabarismo lá e faz isso, faz aquilo, pirueta, tá, tá, tá. E ele só vem para entreter. Ele não vem para comunicar nada, né? E sendo que o conceito da arte é realmente o contrário disso, né? Ela pode te incomodar, ela pode te deixar mais alegre, ela pode te deixar mais triste, mas ela é expressão antes de mais. Então, assim, nós estamos lidando com um lugar que não reconhece isso. E toda pessoa que for viver disso, música, pintura, aonde que for, precisa entender isso. Precisa entender isso. Entender esse lugar de que, cara, você vai fazer uma profissão que o Brasil não reconhece. O povo brasileiro já é outra coisa, mas o Brasil como Estado não reconhece a arte, cara. Não reconhece. Agora ele faz política, põe lá secretaria da cultura, agora já não põe mais, né? Então, mas, assim, quando a gente procura na parte prática mesmo de botar esse conceito em prática é praticamente a mesma coisa ao longo de todos esses anos. A gente está tentando fazer se reconhecer por algo que não se reconhece, né, velho? Saca? É, mas o principal eu acho que é a gente primeiro se reconhecer e aquilo que você falou um pouco lá atrás, toda essa vivência que você tem de experienciar, conhecer, por exemplo, você conheceu o André Asquiser, o Igor, o Paulo e começar a explorar, né, tudo, não só o lance do rock e do metal, mas abrir a cabeça para esses outros estilos, né, e começar a aprofundar isso e se entreter e gostar cada vez mais de estudar sobre isso não tem preço, né? Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades na caminhada de músico. É, talvez também acho que tem algumas coisas que eu gosto de desmistificar, né? Primeiro é essa questão de que eu acho que já está acontecendo isso nesse sentido, mas que assim, que qualquer arte que seja um pouco mais profunda precisa ser um luxo, sabe? Precisa ser uma coisa que só quem tem dinheiro faça, precisa ser uma coisa que só, sabe? Eu acho que a internet deu uma boa quebrada nesse conceito, que esse conceito ele vem desde, falando especificamente da música, ele vem desde o final dos anos 80, anos 90, onde conservatórios e escolas, né, de música, eles foram muito, vamos dizer assim, mitificados como aquele lugar, é só ali que você vai encontrar a música sempre feita, entende? sabe? É só ali que você vai encontrar a música sendo feita e ali o preço é uma pancada e ali já exclui um monte de gente que quer viver disso e não consegue, então você acaba com um monte de sonho das pessoas, então assim, eu acho que isso com a internet começa a desmistificar um pouco isso, porque começa a surgir cara de tudo quanto é lado falando assim, olha, vocês podem entender aí disso, mas eu também entendo daquilo, né, então isso começa a ser um pouco mais democrático, sabe? O que tem a ver também com essa coisa que a gente fala da transformação, né, é uma transformação que vai ser executada, se você for pensar, né, o domínio da coisa, vamos dizer assim, passa a não ser somente daquele reduto ali, começa a surgir outras pessoas, entendeu? E aí você quer saber como que elas se tornaram boas, assim, como elas estudaram, né, são pessoas que não se formaram lá, elas se formaram aonde, então vai começando a democratizar isso, sabe assim? E, por isso que eu hoje eu acho os moleques aqui que pegam uma controladora aqui de funk e faz os funk, eu acho muito foda, cara, eu acho demais, porque, meu, tira desse lugar de domínio cultural, entende? Tira esse lugar, sabe? Eu acho legal o molequinho que pega aí, vai na casa dele, faz o acolchoado, põe lá os lençol, põe o cara lá para fazer a voz no notebookzinho dele ali, celular agora, os caras estão fazendo, celular, para, de repente, plau, estoura o bagulho, entendeu? É uma expressão, gostemos ou não, né? É uma expressão que a gente gosta ou que não gosta, ou que acha legal ou que não acha legal, mas é uma expressão que está aí. E aí, de repente, esse cara, ele consegue transformar o quarto dele, já consegue comprar o equipamento, mas foda, já consegue comprar, entende? Essa movimentação que eu acho que é um negócio que a internet ajudou muito, cara. A tirar essa coisa do domínio da arte só para aquelas pessoas que conseguem estar ali e fazer daquele jeito, né? Então, isso gera um pouquinho também de, vamos dizer assim, resistência a certo conflito. Isso gera um pouco, mas, meu, pelo menos, tem molecado acreditando e vendo que dá para fazer. E indo atrás, né? É, cara, entendeu? Pô, tem moleque, os caras não falam, mas, cara, tem produtor, moleque, tocando, pô, o moleque começou fazendo beat, está tocando uma guitarra, está pegando um violão para mexer, está entendendo no teclado como funciona, tudo isso é conhecimento musical, mano. Tudo isso é conhecimento musical, goste, pô, ou não goste, sabe? Então, assim, eu vejo os caras falando, ah, mas o funk tem um negócio, pô, os caras são fora do tom, que os caras fazem, não sei o que, os caras estão aprendendo, mano, os caras estão aprendendo, entendeu? Igual, sei lá, algum batera que esteja, porra, aprendendo a mexer e surge a oportunidade ali dele ir tocar com alguém, ele não vai tocar? Vai, vai, cara, ele vai tocar, entende? O que precisa se buscar é a evolução constante, mano, evoluir, evoluir, né, cara, eu falo pra você assim, do, do, é, porra, eu, é, eu nunca fui um cara, é, de habilidade super rápida, sabe? Nunca fui. Hoje eu me entendo como um cara que não vai ser assim, entende? Por exemplo, um negócio que me assustou quando chegou, o Hugo. Deu, pode ir. Então, o Gospel Shopping é uma parada que me assustou, assim, quando surgiu, né, porque é aquilo, né, é, por causa dos, das minhas, ah, digo até paixões, né, que me levaram a trabalhar com alguns artistas, os caras começaram a falar, ah, você é o cara do groove, você toca o groove, você é do groove, e tal, 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 e o Gospel Shopping quando veio, eu me assustei, cara, saca? Vários bateras monstruosos saindo de vários lugares, fazendo umas frases muito loucas, e tal, e tal, e tal, e aí eu tive um, eu lembro que eu tive um tempo que eu procurei essa onda assim, saca? Eu procurei essa, achar isso aí, não, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, e aí, cara, quando eu vi o tamanho do problema, sabe, saca? porque é o seguinte, cara, é, o que que acontece com essa linguagem Gospel Shopping, né, cara? Tem uma parte de cara que é genial, mas tem uma maioria que não é genial, e tá tentando ser, sabe? E quer ser a qualquer custo, e é muito louco quando uma coisa, uma coisa tão legal surge que ela vira uma regra, você tem que ser, né, eu tenho um cara que me mandou mensagem, que o cara me viu tocando, não, você é de tal igreja, de qual igreja? Eu falei, mano, eu não sou, eu não sou nem da religião, e o cara ficou, não falou mais comigo, assim, me bloqueou, e o caramba, aí você pensa assim, nossa, velho, né, então, assim, quando surge uma inovação, ela vira uma regra que tem que ser seguida por todos, de qualquer maneira, e tal, e tal, cara, e aí eu acho, assim, eu não vou ser o Cleverson, sabe, assim, eu não vou ser o Samuka, porra, esse Samuka é foda, você conhece esse? Samuka Ovidio? Não, o cara toca muito, é muito, é uma coisa surreal, assim, sabe? Então, assim, não vou ser Chris Coleman, Aaron Spears, sabe? Mano, é a vida dos caras, então, o que acontece? Vivência também, sabe? Eu sou um cara que eu estou procurando o meu lugar ainda, não achei o meu lugar realmente, né, tem cara que fala, não, você tem que ser o Groove, principalmente músico, né, a gente troca ideia assim, não, você tem que ser o cara da África, você tem que fazer os negócios da África, tá? Não, que você tem que ser o cara, pô, aquela pesquisa que você fez do Samba Funk, você tem que ser esse cara aqui, pô, você tem que ter um rótulo, né, é, cara, é, mas tudo bem, até entendo que, porra, precisa e tal, mas ainda estou achando, entende? Ainda estou achando o meu som, velho, e é isso que eu acho que é um trabalho que os bateras têm que ter, procurar o seu som, velho, procura o seu som, sabe? Porque, de repente, numa proposta, você acha o seu som, e aí você constrói uma história sua, sabe? Então, assim, na época foi um negócio, nossa, cara, que eu vi, e aí, é, outra coisa também com o músico, parar de se comparar, né, velho, parar de se comparar, essa comparação, comparação, você vê o cara lá, você fala, nossa senhora, eu não sou nada, não é, você não é nada, você não está só trilhando esse caminho, sabe? Esse caminho é do cara, é do, sei lá, do Flano, do Beltrano, do David Wecker, o David Wecker, é todo o caminho dele, bicho, saca? Você vai usar a coisa dali, vai, vai, você vai usar a coisa do Boston Shopping, você vai, vai, mas, mano, é, eu lembro uma frase do Sean, do Dan Chambers, sempre que ele fala, mano, eu comecei a achar um caminho meu, quando eu parei de tentar ser o Steve Guedes, tá ligado? Eu parei de tentar ser o Steve Guedes, eu comecei a achar quem era eu, então, assim, é, eu acho que a nossa busca tem que ser essa, entende? Cada vez mais. Bicho, é o que eu falo para o meu aluno, você tem que buscar o seu som, seu som, se o seu som é diferente, é não sei o que, sabe? Um cara que eu vejo, que eu piro o cabeção, que eu acho que é o John John Mayer, mano, esse cara eu vi ao vivo, esse cara é fora, eu vi ele ao vivo, eu fiquei em choque, eu vi ele no, eu era aluno do IPT na época, né? E aí, é, essa história é muito louca, porque, é, ele ia se apresentar no teatro do IPT, mas era o IPT do Morumbi, né? E aí eu cheguei lá cedão, cheguei lá, almocei lá perto, cheguei cedo, assim, tal, entrei no auditório que ia ser, e fiquei lá, tipo, ah, uma hora vai chegar o Rode, né? Ele vai chegar só na hora do evento, sabe? assim, o Rode vai chegar, vai montar, não tem onde sentar, eu já fiquei aqui, fiquei lendo, maluco, chegou as caixas, né? Da Sonor dele, as caixas lá, a bateria dele nas caixas, né? Workshops. De repente, ele chegou, com uma malinha, assim, aquela mala de viagem, ele tinha ido direto do aeroporto, ele chegou, fez assim pra mim e tal, e eu, tipo, falei, cara, era aqui, velho. Ele entrou, maluco, ele entrou, era 2h40, da tarde, da tarde. O workshop era 7, era as 8 da noite, ele entrou, de repente, cara, ele olhou assim, pegou, tirou da caixa a batera. Falei, puta, o Rode do cara vai tomar uma carcada, né? Quando chegar, tá atrasado, será que foi a escola aí que não entrou? O cara não tinha Rode, mano. O cara não tinha Rode, começou a montar, do zero, do zero, catou a caixa de parafuso, assim, o saquinho de parafuso, rasgou, sozinho, começou a afinar, sentou, subiu em cima do bumbo, ficou afinando pele de resposta, depois a de dentro, pá, montou, aí montou, não sei o que, aí chegou os caras do IPT, pô, você quer uma ajuda? Não, 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 continuou montando. Da montagem, que ele demorou meia hora, ele já começou a sentar, um, 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 baquete, pá, pá. Dali ele começou a ajustar, daqui a pouco ele começou a tocar, a estudar, a estudar, maluco, eu vi, na hora do workshop, na hora do workshop, eu estava desencarnado, falei, mano, é que eu já vi desse cara, não preciso ver mais nada, ele ficou estudando, mano, começou a estudar um bagulho de jazz, assim, só de jazz, ele ficou duas horas e pouco, assim, só conduzindo, fazendo um bagulho, aí eu, caralho, meu, esse cara não vai parar, fui no banheiro, aí, meu, a mina de lá de PT, é, vocês estão importunando ele, eu falei, eu não estou importunando não, estou sentado aqui, tá, continuei lá, o cara ficou lá, o cara parou, era às oito, né, sete e meia, chegou o cara da revista Modern Drummer, Brasil, que tinha na época, para entrevistar ele, ele parou só para entrevistar esse cara, só para entrevistar esse cara, parou, deu entrevista para o cara, trocou de camiseta, começou o workshop, mano, a galera então começou o workshop, tá ligado, então assim, esse cara, ele tem o som dele, mano, esse cara, ele tem o som dele, é um que eu falo maluco, esse cara, eu não sei se você já viu o Nerve, que é o trampo dele lá, ao vivo, já vi algumas coisas, o que é isso, é muito, é muito bonito, é muito bonito, então assim, batalhou para achar esse som, cara, batalhou para achar esse som, ele é produtor também, né, cara, produtor daquela onda lá, eletrônica, experimental, mistura um monte de coisa, um monte de estilo, né, então assim, é onde a gente tem que ir, cara, sabe, é onde a gente, né, desmistifica um pouco esse mito do artista rico, né, cara, artista milionário, é um cara que se sustenta bem, entendeu, ele mesmo falou no workshop, porque, pô, eu não, eu, eu não vou seguir artista pop, é minha opção, porque para mim, me rende muito mais eu fazer o meu trabalho, o meu trabalho, o Nerve, fazer as minhas coisas, me, 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 me dá muito mais sustento do que eu ir tocar com um artista para um cachezinho pequeno. É, às vezes ele se realiza muito mais ali pessoalmente do que, do que em outra coisa. né, mano, e financeiramente o cara arregaça, ele fez, sei lá, cinco workshop no Brasil, ele arregaça, então, cobrou bem, ganhou bem e foi para casa, sabe, a gente tem que entender isso, cara, sabe, eu acho que é isso que falta para, para a gente entender que é um trabalho, mano, é uma construção de tempos, de tempos, muita coisa, né, eu, eu gosto também, fazer, eu falo com meus alunos também, cara, não é só da bateria que tem que vir influência, tem que vir da música em geral, tem que vir da literatura, tem que vir da onde você achar que ela tem que vir, vai buscar informação, sabe? É, e é um trabalho de autoconhecimento também, você tem que primeiro se conhecer para, Exatamente, exatamente, pô, começar a trilhar, como é que, como é que eu trilho comigo, eu estou interessado agora em achar minha sonoridade, agora, nesse momento, né, então, mas não é só ouvir o som, não é só ouvir, não é só, também é entender processos artísticos de outras pessoas, sabe, pesquisar sobre outras pessoas, sobre outras visões, sobre outras criações, de artistas, de outras áreas também, sabe, eu acredito nisso, então, a gente vai buscar, tem que ir, tem que ver, pô, um livro, o que o cara quer dizer aqui, o que o cara está falando aqui, nessa hora, sabe, é, tudo isso se relaciona, tudo isso se relaciona, por isso que o, eu lembro que o, eu não lembro o pintor que o Jodhomair citou, o cara perguntou qual a sua maior inspiração, ele falou fulano, era um grafiteiro, o cara era pintor e grafiteiro, um francês lá, tá, ah, minha inspiração é tal cara, esse cara aqui, ele faz isso, e é isso mesmo, sabe, é isso mesmo, e aí o que acontece, o que torna o Aaron Spears, e o Chris Coleman, uns caras embaçados, é a vivência da igreja, da igreja, os caras viveram aquilo ali, velho, sabe, e a criatividade também, que o cara vai ter para usar, exato, então assim, é uma série de coisas do mundo, sabe, não é somente, ah não, que eu sentei, e estudei os métodos, todos, eu fiz todas as paradas, é isso e mais outras coisas, total, cara, muito legal, e uma última pergunta aqui, que eu tenho para te fazer, é, de todo esse paralelo, né, que se traçou desde o começo ali, com o Elo Fego, que depois virou Desalmado, aí você fez a banda de funk, começou a tocar com o Toro em Tornado, e a sua entrada no Bugnaip, como é que foi? Então, aí o que acontece, é, hoje, eu sou, eu sou diretor de um bloco afro aqui, diretor de bateria, né, sou diretor de bateria de um bloco afro, chamado Bloco Afro Afirmativo e Luinã, né, é, é um bloco de dois, é, grandes percussionistas, grandes músicos, o Fernando Alabeia, o C.T. Camilo, né, é, eles são os presidentes fundadores, o Fernando é mestre de bateria, e eu entrei nesse bloco, e virei diretor de bateria, lá desde 2017, em 2017, eu comecei a frequentar lá, né, comecei a frequentar em 2017 este bloco, e aí eu encontrei um guitarrista que fazia tempo que, um minutinho só, peraí, manda uma mensagem urgente, pronto, eu conheci um guitarrista que fazia muito tempo que eu não conhecia, que era o Melvin, que eu não conhecia, fazia muito tempo que eu não encontrava com ele, que era o Melvin Santana, o Melvin, ele tocou comigo no Tony Tornado, e ele, é, deu uma, é, saiu um pouco, começou a fazer uns trabalhos solo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e eu encontrei ele em 2017, no primeiro dia que eu fui ensaiar nesse bloco, né, no primeiro dia, e aí encontrei com ele, ele falou, bicho, eu preciso falar com você, tava pensando em você esses dias e tal, tava sem o seu telefone, né, bagulho de destino, tava sem o seu telefone, cara, ainda bem que eu te encontrei aqui hoje, tá, pô, mas que foi então, eu conheço a filha do Mano Brown, e fiquei sabendo que parece que o Brown vai montar uma banda, né, tô pensando em conversar com a produtora do Brown, que é a esposa dele, Eliane, né, tô pensando em conversar com a Eliane, pra ver se a gente já chega com uma gig meio pronta e tal, aí eu falei, nossa, bom, né, meu, mas eu nem, pra mim não ia acontecer nada, pra mim, pô, vai lá, falar com ela, pá, pá, bateu dois dias, ele falou assim pra mim, então, mano, você já ouviu o disco do Brown? Falei, não, por quê? Porque tem uma audição semana que vem, cara, tem uma audição semana que vem, aí eu falei, puta, mano, vamos ouvir, tinha ouvido uma vez, uma vez, aí peguei, puta, mano, vamos ouvir esse disco, peguei, eu vi esse disco, e aí o que acontece? O próprio Melvin falou assim, meu, você precisa de uma batera eletrônica, trigada, não sei, você vai dar um jeito aí, aí eu peguei uma, uma Yamaha, com uma amiga minha, Giza, percussou, eu peguei com ela, eu peguei com ela, eu peguei com ela, e cara, enfim, dali dois, dali mais um dia, dois, eu tava no estúdio, na cena ali, em São Paulo, né, numa audição já, e aí, assim, nessa audição, tava o Brown, por ela, passou o Ed Mota, Marcos de Castro, Seu Jorge, que eram tudo pessoas que, tavam meio que, assim, dando uma retaguarda pro Brown, apadreando ele, assim, musicalmente, caras que ele ouve e tal, né, que são geniais, é óbvio, e, é, de repente, eu tava lá, tendo que, aprendi, em um dia, em um dia, eu aprendi a mexer numa, uma batera eletrônica, né, já saí, me virando, tal, viria uma madrugada, aprendendo a mexer, arquivo, aí, puta, é, o principal parceiro do Brown, que é o Lino Cris, que também tava todos os dias da, da audição, que é um grande produtor, de, pô, o cara faz, muita coisa legal, ele, me passou esse, é, os arquivos, aí, puta, os arquivos de som, corta os arquivos, edita, não sei o que, vai ser uma madrugada, cara, e aí, eu consegui tocar, tal, no outro dia, fui tocar, aí, o que acontece, é, a audição é uma tensão, né, velho, porque, só você na sala, aquela sala, na cena, não sei se vocês já tiveram, de conhecimento, é gigantesca, né, tô ligado, e aí, eles lá no aquário, olhando, assim, eles olhando, tá ligado, e aí, ele tirava, o que que acontecia, ele tirava a batera, e mandava tocar, toda a batida eletrônica, ele tirava, mandava tocar, então, assim, comi o disco com farinha, de cabo a rabo, né, e, pô, legal, batera tal, a gente liga pra vocês, e, tipo, aí eu falei, porra, mais nada, já desencanei, né, desencanei, passou duas semanas, alô, alô, Thiago, é o Branco falando, falei, opa, e aí, tudo bem, tal, tal, então, mano, já me entendi com você, já, mais ou menos, ali, entendi o que tá aí, vocês podem colar tal dia aqui, que vai ter mais audição pro resto da banda, aí, meu, fomos indo, fomos indo, nesse meio do, 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 caminho, a minha amiga Percursa, precisou de volta, da Elmar, tive que deixar com ela, aí, eu fui, comprei o meu SPD na loja, eu lembro até hoje, comprei a SPD na loja, aprendi a mexer na loja, da loja, fui pra audição, tá ligado? Da loja, fui pra audição, o bagulho na caixa, aí, já comprei a SPD, Trigger, pá, sabe assim, aí, já começamos, e aí, dali, ficou mais cinco dias, assim, até ele falar, beleza, então vai ser vocês, tal, 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 e, dali, um mês, a gente tava, a gente começou a ensaiar, que foi um trabalho bem legal, que eu nunca tinha feito, ensaiar pra um show só, né, cara, porque quando o artista é grande, tem estrutura mesmo, aí, é muito legal isso, né, a gente saiu duas semanas durante oito horas por dia, isso foi muito legal, cara, foi muito legal, ensaiamos, é, pô, aí, no estúdio passou o seu Jorge, passou a Edmota, tal, cara, foi, mano, eu jamais esqueço, é um bagulho que eu jamais vou esquecer, e aí, nós estreamos no City Bank Hall, né, que é o, Crédio Carral, né, pra quem conhece, a gente, tal, é lotado, 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 e, cara, dali foi, foram, foram shows, só shows inesquecíveis, puta, Lola Palusa, sabe, tipo, porra, Lola Palusa. É, Rock in Rio com o Bootsy Collins também. Rock in Rio com, simplesmente, um dos meus ídolos, Collins, quando o Bootsy entrou no estúdio, eu não acreditei, comecei a chorar na mesma hora, falei, mano, não é possível, inacreditável, mesmo, foi um, foram, passamos por lugares, é, surreais, assim, de legais, e eu acho que ainda estaria rolando alguma coisa esse ano, se não, ano passado, né, se não fosse a pandemia, né, ainda estaria um show ou outro e tal, agora o Brown entrou pra, ele tá fazendo o disco dele de rap mesmo, né, e tal, mas, assim, cara, foram palcos, puta, situações maravilhosas, tocando com o Jorge Benjot, cara, foi, aconteceram coisas surreais, assim, muito legais mesmo, assim, e aí, o, porra, o sonho de moleque, né, pegar um festival grande, assim, sabe, ia pra assistir, de repente, você tá indo pra tocar, sabe, festival internacional, você olha no outro palco, tá o David Bunny, do Talking Heads, saca, o cara terminando o show dele, você vai começar a tocar, saca, uma parada, mas muito legal, cara, muito legal mesmo, muito legal mesmo, rolar um, foi um trabalho, bem legal, não sei, se vai ter sequência, né, aí, cara, o Brown é um artista muito inspirado, assim, então, eu acho que ele vai buscar e tem um ritmo dele, né, a gente tá ali como banda, tal, né, dar esse suporte, mas ele disse que quer continuar, né, eu acho que se não fosse a pandemia, tá rolando um show ou outro, eu acho que ia tá rolando, sim. Não, em breve, com certeza, essas coisas vão voltar, eu acho que talvez com muito mais força, né, que, porra, a gente tá com saudade já de... Então, tomara, e as pessoas dão a entender que estão com saudade de shows, né, cara? Sim. Eu acho que, sim, existe essa possibilidade de voltar muito forte, é... vai rolar uma coisa que é uma ponte esquisita entre o Brasil e fora do Brasil, porque fora do Brasil já está voltando, já tem, assim, um amigo meu na estrada já falou, meu, aqui já teve show pra 13 mil pessoas, pá, festival, rave, sabe? Então, assim, nós estamos com essa velocidade lenta aí, então vai rolar um gap aí, estranho, não sei como vai ser isso, também depende... É, mas vai rolar. Né? Mas a gente tá com esperança que role, sim, cara, eu acho que vai rolar, acho que vai rolar e vai vir com bastante demanda, assim, né? E, inclusive, falo, acho que é meio óbvio, né? Porque muita gente fala, todos os músicos estão falando, mas, cara, era legal pra bater se preparar pra essa hora de voltar, sabe? Total. Não se preparar só de estar tocando muito. Mano, sei lá, cara, esteja com uma obra sua aí, pronta, um disco seu, sabe? Um bagulho pronto pra lançar, ou então uma obra que já foi lançada no meio dessa confusão toda, sabe? Já sai pra pista, já sai pra, entendeu? Mais armado, vamos dizer assim, né? É, com certeza. É isso aí. Pô, Thiago, muito legal esse papo, curti demais, é, muito, foi uma honra ter você aqui. Que isso. Um cara que tô, recentemente conheci teu trabalho, mas já virei fã, e muito legal também você, você curtiu o meu também, a gente ter, curto mesmo, feito essa amizade, né, foi pelo fato da, dos nossos amigos em comum, né, da Nata e do Estevam. Sim, grande. E vamos ver se em breve a gente faz até alguma coisa junto também. Vamos, claro, fica tranquilo, já vai rolar isso aí. Muito bom. Galera que assistiu até o fim, se curtiram, deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal, e não se esqueçam de ativar o sininho, pra serem avisados de quando tem vídeo novo, tá bom? Valeu, valeu Tiago mais uma vez, abração.